A CIDADE NO BRASIL 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 o que você está fazendo? sim montra-se para quem está fazendo? não ou não mentiram? não, não 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 tem ninguém quem está fazendo? sim Mas eu não sei, para que a razão vai vir? Esse é o senhor! Ninguém tem que dizer! Ele vai cancelar. 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 Desde que você está no debate? Para o 19 de outubro de 2019. Você está no debate desde o 19 de outubro de 2021? Você está planejando para nos servir. Mãe, você está no diabo. Mãe. E os anos atrás, o nome de Jesus. Os anos atrás, os anos atrás, os anos atrás. Os anos atrás, os anos atrás, os anos atrás. Os anos atrás, os anos atrás. Os son STIAs serão defendentes. 50,50 anos atrás! Você perdeu a ele agora. Os anos atrás, dospeedsteps à uma história de uma história, for children que falam rápido. Os anos atrás, há um amor? Não frage o modelo, não fraga mesmo. Deus te abençoe. Se inscreva no canal.